Vocês já viram Invasão da Miragem da Tetis? Isso mesmo, no Servidor Chinês nós temos Invasão da Miragem de vários personagens que estão listados lá no Global, inclusive não estão disponíveis, então por que listaram? E é sobre isso, sobre algumas curiosidades do Servidor Chinês que nós não temos no Global e o que ainda tem pra chegar no Global que a gente pode ficar hypado, que vai ser o vídeo de hoje. Bem-vindo, cabelos de Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nenksan que seia Awakening, porque hoje vamos apresentar um pouquinho mais sobre o que eu acho do Servidor Chinês e o que tem nele de bacana ou não. Então, bora pro vídeo. Reforço que quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não chegou a atualização da Pandora Comodante aqui no Servidor, o CR do Yoga Dourado, que também vai chegar aqui em breve no Servidor, e o buff do Aldebaran, que o Aldebaran também sofreu um buff que ele vai ter uma alteração na hora que ele ficar com os seus braços cruzados, aumento de defesa, se eu não me engano, e quando ele sai, se alguém consegue retirar ele da sua posição de ataque, ele se cura. Então, isso ainda não chegou, mas que está aí pra chegar no Servidor Chinês, que consequentemente vai chegar futuramente no Global. Já que estamos aqui no Codis, vamos falar dos personagens que tem aqui no Chinês que não temos no Global. Então, temos aí a próxima personagem, a Artemis, né, que deve chegar daqui dia 17, eu especulo, né, na semana das finais do Jamiel. Temos essa classe A que não é interessante, que dá buff de crítico pro seu time, né, se você nunca viu ela no Jamiel porque não é boa, normalmente, né, classe A. O que que acontece? Ela tá lá no Servidor Global, se não me engano, ela tá no mangá do Shaka. Fazendo um corte rápido no vídeo, tá, eu achei aqui onde que está ela, caso você nunca reparou que você enfrenta ela, tá no mangá, capítulo 5. Então, ela já está inclusa aqui no jogo, a arqueira, né, vamos ver até agora se ela tem tradução, PT-BR também, ou se nem traduziram, já que ela não está disponível para jogar. Então, normalmente, quando os personagens não estão disponíveis para jogar, eles não traduzem legal, né, então ela tá aqui, design bonitona, né, ela. Aí, multiplicador, causa... Aí, ó, ela tá até traduzida aqui, ó, as skills dela. Você vai conseguir jogar com ela se você pegar o Kaasa, né, eu acredito que o Kaasa aqui, você utilizando, você consegue copiá-la. Mas é isso, a Kiara está no jogo só pra matar a curiosidade. Então, aquela galera que falava assim, ah, ela nunca estará no Servidor Global, porque ela é de uma collab e não sei o que lá, não sei o que lá. Não, ela está assim, no Global, só falta mesmo a gente liberar ela pra gente invocá-la, né. Então, voltando para o vídeo. Temos aqui também a Seika, né, é uma nova classe C, ela é como se fosse criança, entrou na luta, já sai da luta, beleza. Então, seria uma criança free to play, não sei se ela sai em gemas comuns, enfim. Temos o Poseidon criança, a próxima criança também, que vai ser lançada via evento, que inclusive é meu avatar aqui no jogo, como vocês já podem ver aqui. Uma curiosidade aqui referente a banners também, do servidor chinês. Eles não duram sete dias, eles duram cinco dias, e eu tenho aqui mais ou menos uns dois meses de conta, e pelo que eu percebi, fica tipo cinco dias com banner, e uns cinco dias sem banner. É bem estranho, né, isso daqui, aí fica o Kiki aqui, toda a mão que a gente vai jogar. E quando veio a Artemis, que é banner de duas semanas no Global, aqui ela ficou dez dias, inclusive. Inclusive, tem um vídeo de invocações dela aqui no canal, vou deixar disponível nos cards, para vocês darem uma conferida, como é que funcionam as invocações aqui do Global, e a restituição, que eu achei bem flopada, inclusive, né, é bom para aqueles que vão dar tiro tudo no primeiro dia. Ah, vou dar 400 tiros no primeiro dia. Mas para quem dá 400 tiros ao longo da semana, dando 40 diários, cara, 40 diários dá muito mais restituições, comparado à restituição aqui dos chineses, que aqui ele só tem 10 diários, 3 e 10, não tem restituição de 40, é muito flop. No vídeo das invocações da Artemis, você vai ver também que a gente pode fazer uma aposta, né, a gente gostaria, vou gastar 200 tiros nesse banner, você ter uma restituição. É diferente, né, comparado à Global, e em compensação para ganhar gemas extras, o Global tem um gato da Fortuna, sim, o chinês não tem gato da Fortuna, deixando as gemas muito mais flop, pegar banner muito mais flop no chinês, né. Vamos falar de CR, mas uma curiosidade, aqui é 12 diamantes mais caro, né, para pegar o segundo baú, que normalmente o Peitinho pega, sai no prejuízo. Referente às CRs, nós temos aqui a Pandora, né, que ela teve aí a alteração no seu ataque base, que dá cura pelo dano que ela causou, se eu não me engano, bem estranho. Não achei tão legal, eu esquiparia, eu ficaria hypado no Yoga Dourada, então vou esquipar aqui o Saga Maligno, a Pandora e o Ikidivino, que provavelmente é o próximo, né, nós estamos aqui no Radamanx, no Global. Ikidivino deve vir com o Yoh, que é o único Classe A barra B que tem para ser lançado de Despertar da Armadura novo, como vocês poderão ver aqui, somente tem o Yoh de diferente também, que é flop também, para variar, né, a GT, ela gosta de, GT não, a T-100 de flopar, os Classe A e Classe B. O Saga Maligno, que eu gostei pra caramba dele, né, ele vai ficar bem mais interessante, principalmente com Artemis, ele vai ter o Provoke, né, no seu ataque base, estilo nosso amigo Misty, isso vai ser bem interessante você, tipo, provocar uma June, provocar um, sei lá, um suporte bem rápido, provocar uma Artemis, né, que a Artemis vai ser a personagem mais rápida do jogo, então na rodada 2, provocou a Artemis lá, pronto, Saga persegue a Artemis. E o Ikidivino diferente, em resumo, é que ele já marca o alvo, né, que você gostaria que ele atacasse, né, evita a flopagem, por ele não ir no Shun Divino, e o Shun Divino colocar corrente, o Xion, Sapuri vai lá e protege o alvo, então vai ficar mais interessante, você pode ir no Scalter do Ikidivino, com o seu Despertar da Armadura. Referente ao Despertar da Armadura, que vocês podem ver, só temos 3S e 1A, e aguardando aí o Yoga Dourado. Também tem pra chegar no Global, o Astéreo, o Buffado, né, com o Astéreo agora, ele não tem mais acerto de status, aqui na sua skill, pelo que parece, ou seja, ele sempre vai roubar energia do oponente, assim que chegar, esse balanceamento no Global, com certeza, eu vou upar o meu Astéreo, o cara aí um, cara, ele vai ficar muito foda, ele vai ser um gerador de energia mais lento, né, porque a velocidade dele, é mais paia também, mas para peças, tipo, quando eu uso o Faraó, eu uso o Faraó lento, então vai ser mais ou menos, a mesma vibe do Astéreo, só que o Faraó causa mais dano, né, se eu upar a segunda skill do Faraó, ele causa um dano até, razoável aí, que coisa que o Astéreo não vai ser, mas se você vai usar um Afrodite, vai usar o Mido Divino, o Astéreo pode ser, uma opção interessante de você investir no Global, beleza? Aqui nós temos um novo desafio Astéreo, que a gente pode escolher as recompensas, que nós iremos receber, aqui, pelo que parece, é bem pouco, eu não consigo fazer, pelo level da minha conta também, não sei se eles vão acrescentar, ou vão, tipo assim, vai manter o desafio Astéreo, que vai manter isso daqui, ou se vai cancelar o desafio Astéreo, e acrescentar isso daqui, pelas recompensas, não serei tão foda assim, não seria, assim, surpreendente, eles somente adicionarem mais um PVE na semana, aqui para a gente, caso esse PVE seja semanal ou mensal, que o desafio eu acho que é mensal também, se que talvez for mensal, eu acho que eles poderiam só acrescentar, para aumentar as recompensas mensais do Global, uma curiosidade também, é que eles não tem a aba Carnaval, ainda continua tudo na aba de eventos, que temos esses eventos aqui atualmente, estão do Yoga Dourado, enquanto a gente está com o Lipnos, bem melhor, mas aqui está uma semana bem pobre, aqui tem bem menos recompensas, comparado ao Global, referente a semanas, principalmente quando não tem banner, quando tem banner, eles aumentam a quantidade de eventos, pelo menos eu só tive aqui o banner do Canon, dos Marina e da Artemis, até o momento que eu tenho essa conta do servidor chinês, aqui a gente tem já o Xion, de ouro, para chegar, e temos aqui o Araashiki, que foi anunciado como o próximo, o Araashiki, por que você acha que o Araashiki? porque nós temos o Choque de Virgem, então deve ser o Araashiki, tem aqui o Choque de Virgem, caramba, Araashiki. Outra curiosidade, quando tem manutenção aqui, e se eu não me engano, eles não dão diamante, a gente ganha 200 diamantes por semana, pelo menos, aqui eu não recordo de ter ganhado nada, evento de treinamento de banner, evento de restituição de lançamento, de CR, não tem aqui, se eu não me engano, eu tive aqui a época da Pandora só, eu não vi um evento, eles estavam dando o de login diário, peças da Pandora, mas não tinha aquela coisa de restituição, eu acho, não me recordo, mas treinamento não teve, a Artemis aqui foi lançada sem treinamento, outra coisa flop aí do chinês, nova aba aqui, de PVP, eu acredito que seja aquele torneio, que a galera fez vídeo, eu não cheguei a testar, nem nada, de você fazer com sua legião, com seus amigos aí, do seu servidor, eu acho que deve ser isso, eu não sei, para falar a verdade, posso estar falando alguma coisa errada aí, mas enfim, tem isso daqui, diferente, na aba de PVP. Coisas que tem aqui, que eu espero que não chegue no global, esse diamante aqui, que é como se fosse cupons, então esse aqui é somente coisa pay-to-win, além da loja normal de cupons, então é isso, referente a cosmos, eu não manjo ainda das traduções dos cosmos, mas dos solares, nós temos todos, dos lunares, faltam dois cosmos aqui, falta esse aqui, que dá defesa cósmica, se eu não me engano, isso aqui eu não lembro, o que é esse símbolo aqui, tem esse outro cosmo aqui, de três sub-atributos, mas eu já fiz os cálculos aqui, e ele está balanceado, tá certo? Porque olha só, esse aqui é um cosmo SS, dá dupla defesa, mais PV, porém, ele aqui, SS, se a gente pegar aqui, a dupla defesa, um cosmo A, por exemplo, dá o mesmo status, daquele cosmo SS, né, então, tipo para balanceir, né, a gente diminui a defesa, para dar o PV extra, mas eu gostei, é um cosmo bem interessante, eu ganhei três gratuitos, aqui no jogo, a única, o SS que eu tenho, aqui se eu não me engano, inclusive, referente aos estrelas, nós temos todos também, né, recebemos o último aqui, para ficar balanceado, com o chinês, e referente aos lendários, temos dois cosmos lendários, que eu não sei o que que faz, que é esses dois aqui, não sei se alguém fez vídeo a respeito, mas temos dois, no total, quatro cosmos, né, dois lunares, e dois lendários, para chegar no global, eu sempre ouvi dizer, que aqui tem, esse upskill, né, de SS, eu nunca vi upskill de SS, até o momento, tá certo? não temos aqui do Shiryu Divino, não temos aqui do Shun Divino, não temos do Shun MM, então aqui nós só temos, até o lançamento, do Minus, né, que foi o último personagem, assim, para quem já manja aí, dos lançamentos, de personagem do jogo, só temos até o Minus, então do Shun MM, Shun Divino, Shiryu Divino, Cano de Gêmeos, Thanatos, SS em geral, aí, não temos aqui ainda, pelo menos, não apareceu aqui, nas rotações, desde, desse último mês, que eu loguei aqui, no servidor chinês, não temos evento de toque limitada, no momento, aqui no servidor chinês, mas a toque limitada, deles aqui, é 50, ao invés de 25 ou 30, que é do global, eu esqueci, porque é do global, no momento que eu estou gravando o vídeo, mas aqui é 50, no global ainda é melhor, porque vem bem mais vezes, né? Então, antes que nós vamos, para os últimos tópicos do vídeo, não esqueça de chamar o nosso canal, com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, beleza? O que a gente tem aqui, ainda, no servidor chinês, melhor dizendo, não tem PVP mili, não temos PVP mili, aqui no chinês, isso é muito flop, em questões de recompensas, também, no geral, a quantidade de eventos, dos chineses, também, é bem mais flop, né? Comparado ao global, a gente ganha muito mais recompensas, no global, não que toda semana, seja essas recompensas, bem flop aqui, né? Tem semana que é bem melhor, mas no global, a maioria das semanas, são melhores, do que do chinês, eu acho que no vídeo, da Artemis de invocação, lá vocês vão ver, que tem uma lista maior, de eventos, mas só foi da Artemis mesmo, e para fechar, a gente vai agora, para as skins, mas se você também quiser, me acompanhar em live, esqueci, esse vídeo, eu estou gravando em live, link na descrição, para você esbarrar comigo, a qualquer momento, e ter qualquer ideia, comigo ao vivo, Então, vamos nas skins, que tem aí, para chegar no global, temos essa skin, de gosto duvidoso, do nosso Hades, ele só muda a paleta, né? O visual ainda é o mesmo, a paleta de cores, eu não gostei, vai ter gente que gosta, vai ter gente que gosta, mas, eu não gostei, né? Só mudou a paleta de cores, e é isso, tem a da Artemis, possa vir essa aqui, quando lançar a Artemis, inclusive, a skin da Artemis, foi lançada primeiro, do que a personagem, inclusive, temos o Ayatsu, que está King of Fight, temos a Athena, aqui está SS, não é Saori, Athena, temos a Pandora, que já deu ali, uma apresentação, show de bola, temos o Mu Vampirão, a Lucarde, esse aqui é o que eu mais quero, para falar a verdade, que ele muda a muralha também, a muralha dele também fica com efeito diferente, eu gosto dessas skins, que alteram as skills do personagem também, eles pularam a China, não sei porquê, mas a China era para ter vindo, no momento que lançou a galera da musiquinha, a June veio da musiquinha, a Pandora veio da musiquinha, mas a China esqueceram ela, então, está aí a China, que pode chegar a qualquer momento, para a gente, temos a skin da Arqueira, que se não foi nem lançado ela, tem essa skin do Seiya, que ele tem garoto propaganda ali, de alguma marca, que eu não reconheço, do Shun também, eles mudaram a camisa do Shun, achei legal, melhor do que o do Seiya, Então é isso que eu vejo da Amazon, isso é tudo que nós temos para aguardar, no servidor global, o que você mais ficou hypado aí, skins, personagens, balanceamento, cosmo, comenta aí, aos eventos, as recompensas do global, para o chinês, o que vocês acharam, vocês acharam que seria tão pior assim, comparado ao global, ou você sempre achou que o chinês seria melhor, comenta aí também, para mais vídeos, tem esses linkados nos cards, como o vídeo de invocações do Bunny da Arteme, esses aí na tela, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!